Então aqui todos os sábados os teus cafés da manhã, eu ouvi dizer que eu acho que na Argentina não tem, eu acho, não tem, não é certeza. Estamos aqui despedindo da Harley Paraguai, muito louca a loja, big atendimento do Ciro, meu amigo, agora de pra sempre vai achar minha crossbones. Parou, pessoal.